Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans pela Aliança For the Alliance, estamos aqui Com a galera do chat em mais uma Mais uma parada da stream Barra vídeos Pra você que não pegou no dia da live, agora a gente vai fazer o Vucu Vucu, o famoso Machadada na cabeça Vamos mudar aqui os Tem que botar os talentos PVP aqui, pra ter o Trinket e pra poder ter isso aqui E aí eu tenho que mudar, nossa mano Eu tenho que salvar um set novo aqui também, porque eu tô sem arma Arma 200 Equipou Não, calma Vou dar um salvar Pra ele salvar o set novo Olha que legal Uma curiosidade pra vocês, manos Quando a gente troca de pacto A gente não perde o transmog do outro pacto Puts, não vai dar pra vocês verem, né Ó Isso aqui é do Maldraxos, ó Tá vendo, é de Maldraxos E eu não perdi esse bagulho de Maldraxos Depois que eu Se eu for lá no negócio eu consigo dar transmog nele Feio, né Mas pra quem tiver Quiser ter todas as coisas É só o Paus Pacto, um por um Aí vai ter os Mogs Achei interessante isso Tô vindo pelo Huli Seja bem-vindo Mano, a guild tá bombante Ah, vamos Não sei se conta, mas eu vou comer Fui, me ajude Fala comigo Fala comigo, Crã Cara, essa aqui é da hora Se as lutas forem Sim, que você consegue vencer Eu gosto desse talento, mano Me dá muito mais sustento Pelo menos quando eu vou tirar X1 Eu poderia botar esse aqui Ô, louco, Neil Tamo junto, irmão Obrigado, Neil É nóis, mano Seja bem-vindo Obrigado pelo seu Prime Valeu pelo apoio na stream Isso aqui Pera, eu vou fazer um negócio Vou puxar isso aqui E aí, precisão Ah, me deu firme, mano Ó o Healer Ó o Healer Como é que quebra um Healer? Assim, ó Aí trolou Aí eu fui muito controlado, mano Puts, Neil Que DG é essa? Mano, essa é a DG do BFA Praia fervilhante Pô, eu fui muito controlado, mano Ô, é a outra BG Vocês foram que foi Você viu que foi exatamente Não, tô com isso Nem falava Ô Emocionei, emocionei Vocês viram que na outra DG Foi a mesma coisa O pai foi full controlado Na primeira luta E a gente perdeu Cadê? Cadê? Temos um fight aqui, mano Será que agora eu consigo? É nesse aqui que eles tem que vir, ó Tem que parar de ser bobo Mais erupções de Azerita Localize os pontos no mapa E tome todos para nós Tem que deletar os Healer, mano É só assim que você consegue vencer Pega o suprimento Só pega o suprimento Os caras estão ali à toa Tá safe Nice Agora a gente vai pro próximo Nem sei onde tem Aqui atrás tem um Tem a galera protegendo ali A gente tem que ganhar um suprimento novo A gente sempre tem que ganhar um novo Aqui não tá legal de lutar, velho A hora que eu ia me curar, mano Tô achando que eu sou um Deus Mas pelo menos a gente tá ganhando Na questão dos suprimentos aqui Tá indo bem Tamo indo bem Tá vendo? Os caras tem um Mistweaver Como é que é? É Mistweaver? Oba Embaixo já tem uma Já dá pra cair direto aqui, ó Ih, o Gironemus Caraca, se tivesse Mirado Eu não tinha dado tanto certo Até nascer, né, velho Pode lutar por uma Que já tá ali na Puxa, ali já era Ali já era Ali já tem gente pegando Só que ali vai dar um shabu, hein Não? Sim? Não? Mata o cara Nice Oh, Prish Não pegou firme, não Olha como é que Prish tem sustenho, velho Tem muito sustenho Vou pra cá, vou pra cá Preciso chegar mais perto Quantos tem aqui? Nossa senhora Vamos, time Vamos só pela pancadaria, time Vai dar ruim Só pela... Pegamos, boa E aí, Monk? GG Peraí que eu já respondo esse carinha aqui Tava em Pugzeira E aí, mano? Let's go, time Não sei que eu não tô dando muito dano, não Fiquei mais morto do que... Ixi, rapaz O guerreiro já vai dar o dash em mim Quer ver? O guerreiro não dá o dash em mim Não dá o dash em outra pessoa Eu vou no kill, cara Eu acho que... Aqui dá muito ruim pra gente, mano O guerreiro já era Tem esse guerreiro aqui mesmo Nossa, eu vou morrer sem matar aquele Monk Não acredito que aquele Monk passou com dois de vida do meu lado E eu não... Não tive a capacidade, velho Ai, ai Ah, ele tá amassando Os caras tão jogando bem, mano Os caras tão... É porque... É aquela coisa, mano Se deixasse o Monk livre e o Pala livre A gente não ganhava os bagulhos Mas como... Eu vou nessa aqui, ó E ali vai dar mais legal pra nós Eu vou cair e vai ter 80 hordas E aí, palinha Fica mais, palinha Vai ter café BGT Battleground Tetics O que é BGT? Targets Ah, não tenho não Eu uso reta binder, mano Pra poder dar target Nossa, tá tudo lá pra cima, velho Tô muito... Nossa senhora Olha o time da horda ali Como é que tá Não sei se cada um é 100 pontos Se pegar E aí Não pegou? Não é possível Calma, eu vou atrás de você Hum, rapaz Só quem saiu Olha como é que os caras Vêm doido, mano Ai, clica no reflect Sai de mim, time Porra Vai cagar, rapaz Ah, você tá muito morto, irmão Ah, eu ia matar aquele lock Eu ia matar demais aquele lock, velho Pela aliança Nossa, eu não bati nada nessa 229 Roubei 4 kills das pessoas Caral, os caras bateram bem, mano Porque eu morri também altas vezes, né Bora mais uma, galera Essa aqui foi curta, hein Bora mais uma E Pô, vidinho de BG curta A gente não quer, né Quer vários vídeos Vou tentar me compensar na próxima Tinha BG que eu batia 600, 900 mil K, mano Agora eu tô batendo Mais ou menos O que tá acontecendo? Rapaziada do chat Ajuda a ver Seus talentos Eu nunca lembro de usar isso aqui, ó Manda solicitação pra entrar no grupo aí Quem quiser Meu char chama Huli H-U-L-I Ah Esse Altion Que tá pedindo da guild aqui pra chamar É que quer fazer BG? Qual que é o nome do Char Seus Que quer vir fazer? Salve, The Link U Demora um pouquinho baixar Mas é É rápido, cara O bom da aliança é isso Podia ter chamado a Nevasca, hein, cara O Nevasca, pô, né, louca O Pugzão E aí, joinham aí também, mano Pra ver se a gente consegue Cair um contra o outro Já pensou que da hora? Join aí pra ver se... Ah, agora não dá mais É que pra aliança Demora, tipo, muito tempo, né Pra joinar uma BGzinha Pra aliança não Pra horda Demora uns Próximo é o join Beleza Aí você joinha junto Pra gente ver se a gente consegue Cair um contra o outro, cara Vou te bagaçar Porra, imagina o Paladino 220 de item level Te focando a BG inteira Aí não, ser amassado pelo Pug Não dá, né, mano Tem que ter honra Tem que ter honra no bagulho Eu adoro essa BG aqui, cara Na moral Começa com uma fight sinistra ali em cima Vou botar um acceleration aqui Bagaça Você vai tomar bagata Isso que você vai tomar, mano Galera, vamos pra segunda BGzinha do vídeo aqui, então Primeiro a gente ganhou Não fiz muita coisa Mais falecido que vivi Mas eu acho que Eu acho que tá pesado Eu acho que essa tumba nas costas aqui Tá complicado Pena, eu Peguei do Caeltas Ia ajudar ele Tirei a tumba dele E aí eu fiquei com os pecados do malandro Cara, aí tá Tá pesando muito pra fazer os conteúdos Meu Deus E galera que tá chegando na live Sejam bem-vindos Obrigado aí por Pela presença Uma ótima segunda-feira, né O restinho de segunda-feira Tenha uma ótima semana E muita sorte aí Nos campos de batalha da vida Trinta e sete minutos Nossa, essa aqui A casa tá cheia mesmo Olha o tanto Os caras têm um xamãzinho Nossa, os caras têm um healer No way Quanto healer que a gente tem? Aliança Um xamã Um xamã aperfeiçoamento Que sou eu, né Não, tem dois Aperfeiçoamento Então Mandarilho do Vento Outro aperfeiçoamento Que sou eu Ó, tem um pala sagrado Druidek Um healer contra um healer Vamos ver o que isso vai virar Nossa, já começa bem Porque o pai não tá nem com a mount Olha, eu vou Não, vou botar um olhinho na arma também Vou chegar com estilo Vou chegar no style Eu sou ok Eu sou ok lá por baixo? Mano, pode ser, hein Pode ser a A play of the game Isso aqui Eu vou ajudar O cara passou a calma ali Ele tá indo sozinho Ou pode ser muito feio Pode ser muito zoado Ninguém desceu Pô, ninguém desceu aqui, mano Os caras foram Não sei se tem um ruim Ih, tem gente descendo E aí, priest Caraca, que isso Que habilidade que é essa? Eu não tô sabendo Ó, o Hunter querendo me bagaçar aqui, rapaz Ah, puxou Puxou o trenzinho, né Tá safe, mano Tome Faleça Cara, esse negócio Quase que eu saio ali despercebido Vocês botaram fé, né Quase que eu saio meio que Deixa eu ver como é que a gente Perdemos a luta lá em cima Mas alguém pegou o meio também Então, tamo bem Quanta raiva, jovem Ó, BG BG me transtorna, mano BGzinha Me deixa o quê? Eu vou tentar dar a volta aqui Fazer uma backline Nos malandro Porque ali é complicado, cara Talvez Eu tô Três minutos de ascendência Todo mundo nascendo por lá Ó, tem um cara ali Tem vários caras Tô vigiando Ó, tá vindo Tá vindo um Vou voltar Fingir que não é comigo Ih, o droidinha Droidinha, você vai Do you want Do you want to fight? Ih, fodeu pra caralho Meu Deus Eu não vi, mano Meu amigo Eu não vi de onde que veio o outro cara, mano Eu falei que Eu achei que se fosse só o droidinha Eu trocava ainda, manja Mas o droidinha sumiu E apareceu me arregaçando Eu não tenho planador Eu não tenho BG tem que ser sujo Ficar esperando no spawn É, mano Você tem que matar os caras De início mesmo A gente tá com três Bs E os caras dominando o meio E provavelmente eles vão Dominar Mina de ouro Porque minas É o ouro Não, tô aqui Tô aqui Tô aqui Ninguém vai dominar nada não E aí, Mr. Warlock Fudeu Segura Mano É muita keybind pra apertar, velho Eu tinha um pedrinha do Loki aqui, ó Só que eu ia shift X Meu dedo não conseguiu pensar Eu acho que a gente perdeu A gente podia ir meio, né Não, meio a gente tá bem Aqui a gente tá bem Mejizinho Vai rolar daqui a pouco, mano Vamos um pouquinho o mago Se vocês quiserem fazer dungeons Será que vai rolar um jump da loucura aqui? Foda-se Ah, não tem ninguém pra apertar target Putz, aí eu já Aí eu já fiz doideira, né Tem um cara aqui que eu sei O cara ficou invisível E simplesmente Guivou What? Turn down for what? A gente perdeu Eles tão andando muito em grupo Então acaba que eles ficam meio, né Eles entregam uma Ó E se a gente for sorrateiro Nossa senhora Meu amigo Segura Porra, mano Ah, aí chegou o outro healer, mano Meu Deus Vai tomar um bagatinho Só de leve Vai bagatinho Nossa, deu ascendência pra eu sobreviver Se vocês eu saia, tá ligado? Não vou ficar lutando ali não Porque vocês viram, né? Tô com quatro bases e a galera toda defendendo ali Tá bem Tô bem Tamo bem Não, tá safe Back to my team Nossa senhora Mas os caras vão vir Loucura, né Vou puxar um Playzão Dar uma curadinha Porque aqui vai rolar um stress Venham Não, não morre sozinho não, jovem Já tomei um atordo Atordo queado Ah, aí você trolou Bom, enquanto a gente não Aqui o intuito não é Vencer É manter a base Conosco Nossa, esse mage Isso É lagu Curei que eu tinha que curar Calma Calma Vem cá, mage Um hit, mano Ele me congelou Nesse um hit Que eu ia dar Meu amigo E aí, cadê a galera? Onde está seu deus agora? Where is your god now? Ganhou um foguinho na cabeça Os caras estão indo, mano Aggressivation Eu sei que eu vou pular ali Eu vou só de falecimento Matou o Hug Nice O Hug faleceu Eu já estou feliz Agora eu vou embora Mano, não dá para procar aí não, cara Vocês estão malucos? Deu lag Estou falando Viu como é que é o rolê do lag, mano? Aqui a gente já perdeu base Perdemos base na lutinha Os caras brigando lá Vamos recuperar Ó, tem três pessoas ali Lá embaixo já estão indo dar um retake Tô indo, tô indo Tem ascendência Tenho tudo Vou chegar no Burst Ah, mas aí Aí, mano É uma semana e meia de amor aqui Congelado Burst Usei uma skill no Burst Será que deram retake lá embaixo também? Beleza, quatro Quatro bases Os caras vão vir lutar nesse meio Não sei Talvez seja um predict Talvez não Pode ser que esse meio aqui A galera está segurando Três pessoas estão segurando a luta aqui, ó Esse é o Warlock Finca Cura Fica preso Se não houver essa manhã Toma a skill de todo mundo Vamos embora Ai, que isso Quase tomei o Meteoro da Paixão ali Mano, injusto Da onde que puxou a skill do DK, velho? Cura todo mundo, pá Que bololô, velho Eu acho que eu tô morto Cara, ali não tinha o que fazer mesmo Tava muito na front Frontline Cara, que beijo é demorado, irmãos Tô com quatro bases E tá demorando tanto tempo assim Imagina Imagine Ah, deixa eu bufar de novo isso aqui Escudinho ajuda E os caras não veem no meio Pegar um berzecão aqui Fala comigo Vai pra cima deles, o Lee Tô indo É agora A luta tá ali Só vê quem enxerga Eu não vou no DK aí não Porque o DK parece que ele tem vida infinita É esse aqui É esse Bora, vambora Bota um reflect Um escudo Um qualquer coisa Guerreirão vem em mim Tá, guerreiro O cara brigando aqui em cima Voltei I'm back, boys Eu não consigo nem chegar Vou pôr um stun aqui Maguinho vai sair tomando stun Sai Sai, maguinho Meu, não susto Putz, meu time tá sabendo fazer os PV Pelvis Ai, cara Eu ia pular e dar uma ascendência ali no meio Nossa, o maluco bateu um M, velho Nossa, olha o balance, cara Cada dia que passa eu fico com vontade demais de jogar de balance e mage fire Muito da hora Muito da hora Ó, ganhamos oito de dominação Negocinho Pois tá ali Meus queridos, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Foi longo, ficou de duas BGs Mas tamo junto E eu acho que meu desempenho caiu um pouco em BGs Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o Xamã na minha mão, velho Tava tão forte, agora parece que diminuiu, né Mas tamo junto Obrigado por ter assistido Se você não for inscrito, inscreva-se no canal E se precisar do meu avô e alguma coisa Tá na descrição aí do vídeo Obrigado, manos Um beijo A gente se vê no próximo vídeo